Olá pessoal! Olá pessoal! Vamos fazer primeiro em português e em inglês, uma explicação rápida. Vamos começar a música. Jorge Ben-Jor Jorge Ben Elizabeth, o nome é Elizabeth Blue Então vamos fazer o unboxing de Elizabeth. PN2 500 gramas, meio quilo Sober Listening Jorge Ben-Jor Elizabeth Blue Ok Aqui embaixo temos PM2 Temos o PN2 Folhas de Aromática e outras partes do rano Uma fala em da Bíblia E buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração Jeremias 29,3 Então, vamos começar! É um cheiro de mate É um pouco mais forte, assim, um pouco estacionado Um corte, uma moída tipo mais grossa, né? Como vocês podem ver e parece um pouquinho mais de palito e parece um pouquinho mais de palito não sei, isso é visualmente mas a gente tá tentando ver Então, você pode ver que é que é um corte com um pouco mais de palito com um pouco mais de palito mas vamos provar Eu não sei se podemos fazer tão facilmente nesta porta não sei se eu vou conseguir fazer tão facilmente nesta fuia Vamos lá vamos deixar aqui o mate Ficou bonito! Opa! Como o corte é um pouco mais grosso a água ela não vai pegar direito ali, né? Vamos tentar colocar Ela vai subir a erva E aí Como o corte é um corte eu acredito que a mat vai subir quando começa a se completar a cor Então Oh, não! Isso é bem Isso é bem Nós poderíamos fazer isso Vamos provar Vamos provar Ah! Pode ver que tá chupando bastante na erva é ok Música realmente boa Vamos tocar novamente Muito bom o mate Ele tem um sabor mais acentuado do mate mas não é tão forte assim não é tão como estacionado assim como Uruguai ou Argentino Então você tem um sabor mais forte do corte mas não é assim como o antigo mate como o Uruguai ou o Argentino Esse é um bom soft mate Muito bom! Realmente me impressionei com o gosto achei que ia ser mais forte que é algo assim que particularmente eu não gosto mas esse toque foi bacana o que é Elisabeth Blue Música 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 Música